A gente segue lembrando aqui que esse João Dória não está de brincadeira não. Depois do anúncio do aumento de 73% para os professores e salário inicial de R$ 5 mil para a categoria e depois da repercussão negativa do aumento do IPVA aqui no estado de São Paulo, ele correu para enviar um projeto para a Assembleia Legislativa para aumentar o parcelamento do IPVA de 3 para 5 parcelas. Ele viu que ia pegar mal para a campanha dele para presidente ano que vem, ele correu e deu um jeito de tentar amenizar esse aumento que os contribuintes do estado de São Paulo vão ter ano que vem com o IPVA e tentou dar uma colher de chá aumentando de 3 para 5 parcelas o IPVA do ano que vem. Além disso, nesse projeto aí tem a concessão de isenção para pessoas com autismo em grau moderado, grave ou gravíssimo. Esse projeto aí que amplia de 3 para 5 vezes o parcelamento do IPVA também permite a isenção para pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental moderada, grave ou gravíssima. Essa é mais uma ação do governador do estado de São Paulo que pretende ser candidato a presidente ano que vem e está tendo que rebolar para poder convencer o eleitorado do estado de São Paulo, o eleitorado que influencia, que decide, pode decidir a eleição para presidente ano que vem. Então vamos aproveitar, né, pessoal, o povo paulista aí que sempre vem sofrendo com governos que não olham para a população, vamos aproveitar desse momento aí que o governador João Dória está todo bonzinho para tentar levantar o moral dele para ser candidato a presidente ano que vem. Duff Conveniência Abasteça seus momentos com alegria A Duff tem uma grande variedade de bebidas, gelo, carvão e essências Várias marcas de cervejas e refrigerantes Na Duff você também encontra os melhores acompanhamentos para o seu churrasco Horários especiais de atendimento Peça agora pelo Disque Entregas WhatsApp 99670-0614 O que é o seu churrasco? 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 O seu churrasco? Obrigado.